Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. Caraca! Que bom que vocês vieram, gente. Boa noite! Tá começando mais um Desafio Comédia ao Vivo, onde tudo pode acontecer, inclusive... Nada! Nada, exatamente! Então eu quero chamar o elenco da noite, que vai participar do desafio aqui, Vem para cá, Diogo Portugal, Bruninha, vem todo mundo. Cadê a Xanda? Cadê o Gal? O Ben não vai fazer. Bom, são os nossos três desafiantes. É, segura aí um pouquinho o violão, foi mal, viu? É, deixa aí, eu vou usar também, eu vou usar um pouquinho no desafio. Pode deixar aí, eu pego com você. E agora eu vou explicar quais são os temas escolhidos para o nosso desafio. Por isso que eu vim com esse óculos aqui de senhor. Bom, primeiro o seguinte, uma mulher que na internet, para vocês entenderem, ela era lutadora de MMA, de UFC, essas coisas assim, essas lutas agressivas, e ela abriu uma página no OnlyFans, uma página tipo OnlyFans, para começar a se mostrar e tal, fazer aquilo que a OnlyFans faz. O que aconteceu? A federação expulsou ela do esporte. E aí ela começou uma nova profissão na internet, que é avaliar o pênis da pessoa, uma avaliadora de piroca. Não, isso é o que vocês ouviram, ela está ganhando rios de dinheiro avaliando a piroca. Inclusive, eu pedi a avaliação, assim, da turma aqui e tal. Do Portugal, ela mandou para mim, com o maior carinho, falou, ah, o pênis é meio de ancião, que não aguenta mais nota 5. Do Ben Lude, ela falou micropênis, não entendi, com sintoma de sífilis. E o meu, ela botou, eu nem tinha lido, agora que eu estou vendo aqui, deixa eu ver o que ela falou, grande, belo, lustroso, com vez protuberante e uma cabeçorra simétrica. Tem notas de madeira e frutas avermelhadas. Olha aí, ó. Eu também já avaliei, afinal de contas, quem nunca avaliou uma piroca, né? A gente que é homem, a gente é meio manjarrola, né? É, porque tem a coisa da comparação, que é uma coisa mais escrota do mundo, comparar, velho. Primeira coisa que você reparar se o cara é manjarrola, a partir de hoje vocês já vão saber, homens. Tem um mictório aqui, um cara mijando. Tem vários livres. Se o cara mijar do teu lado, certo? Do teu lado, é manjarrola, é manjarrola. Tem que pular pelo menos um mictório para manter o respeito, entendeu? E outra coisa, tem um macete para você manjarrola aqui, eu desenvolvi esse macete junto com o Rodrigo Capela. Que é o seguinte, o cara está ali mijando, você quer dar uma olhada para saber se a rola do cara é maior que a tua, se a rola está lustrosa, está maneira. Você não pode olhar assim. Pô, fica um negócio muito feio. Então, o que você tem que fazer? Olhar perdido para o infinito distante. Você vai olhar para o infinito distante, mas a cabeça passa pela piroca e olha, entendeu? Então, tu está aqui mijando, tipo assim, você está aqui mijando, tranquilo, mijando, aí para a tua curiosidade você vai fazer o quê? Agora, se a sua cabeça voltar, que tu é manjarrola, entendeu? Bom, vamos lá. Segundo tema. Segundo tema que eu tenho para falar. Falei da menina que queria, que está vivendo disso. Ah, cara, lá em Paraná, não, no Paraná, é Iguaraçu, o nome da cidade, no Paraná, um jovem, sei lá quem, para poder zoar o prefeito, fez um campeonato de punheta e botou patrocínio em prefeitura municipal, digo. Eu achei isso genial, e aí tem uns prêmios, eu fiquei pensando, caralho, campeonato de punheta, se o cara tomar um Viagra, é pego no antidote, vai dar merda. E eu fiquei imaginando, como é que será um campeonato de punheta, e eu imito muito bem o Galvão Bueno, então eu vou fazer como o Galvão Bueno narrando. Olha aí, vai começar o campeonato de punheta, o Galvão é esse. Campeonato de punheta, olha aí, mariquinha, maricota, com a direita, com a canhota, olha aí, gozo, não sei o quê. Eu não sei, metade. Ah, modalidade, tem modalidade, olha só. Gozo rápido, gozo mais longe, e gozo ao alvo. Até para quem já viu de tudo, nunca viu sem ver. Desculpa, Guilherme. Eu fico pensando se a moda pega na Rita, cara de laque de jurada, o Alexandre Frota, o nosso principal competidor, imagina, representando o Brasil aí, o negócio é o seguinte, está valendo, pode soltar o tempo aí, essa está parecida, não dá? Tomar no cu, está assim. Antes que vocês respondam que estava bem, o que de mengala, de técnico e tal. Então, esse é o segundo assunto. Vamos recapitular, gente? Primeiro assunto, a mulher que avalia a piroca, ganhando dinheiro na internet. Segundo assunto, campeonato de punheta, para zoar um prefeito, claro que isso é coisa. terceiro assunto, Jojo Toddynho. Jojo Toddynho bateu uma real, porque a Toddynho, se fosse Nescau, o cara estava morto, que é a energia que dá gosto. Eu vou falar uma coisa para vocês, para quem não sabe do que eu estou falando, eu trouxe aqui um áudio da Jojo Toddynho, falando com o marido dela. Na verdade, é um vídeo. Cadê? Está aqui, olha o vídeo. Vamos ver aqui se vai abrir. Eu sou mulher para caralho. Eu trabalho para caralho. Para você vir falar que eu te traí, que eu te maltratava, vai tomar no seu cu. Aprenda a ser homem, rapaz. Sustenda a sua gracinha. Se você não teve um pai, uma mãe, um alguém que te desse educação... Agora vem o melhor. A ser homem, eu vou te ensinar a ser homem. Vem para o Rio de Janeiro. Estou falando para você. Pode botar aí como ameaça. Foda-se, me prende, me processa. Foda-se. Não quero saber. Eu vou te meter na porrada. Vem para o Rio de Janeiro. Tu é homem? Caraca. Sabe o que eu achei mais legal? Que no vídeo, ela botou aquele efeito de glitter. Que fica o olho piscando, acende uma luzinha aqui, acende outra luzinha ali. E ela falando sério pra caralho, com efeito super fofo, sabe o que é? E o que eu mais achei, admirei, foi quando ela fala que vai meter a porrada, ela usa um português, cara, que ninguém usa mais. Que ela fala, vou te meter-lhe a porrada, velho. Eu achei muito fofo, velho. Ajudiou todinho. Esse é o terceiro assunto. Então nós temos a mulher aqui, a avalia piroca. Nós temos, o que mais? A mulher que avalia piroca. O que mais, gente? Vamos ver se vocês estão ligados. Ah, é. O campeonato de punheta. A Jojo Tordinho dando uns culachos. E um menino, que aí agora, vou até usar meu violão aqui, vou chamar uma convidada pra fazer comigo. O menino, que ele estava, pra você ficar ligado, brincando esconde-esconde em Bangladesh, não sei quantos viram essa notícia, e ele falou, pô, vou me esconder. Aí se escondeu, não contém, né? Aí ele foi parar na Malásia. Muito filho da porra, esse moleque. Seis dias depois, ele foi encontrado. Ele ganhou o pique. Ele ganhou o pique-esconde. Não, ganhou. Ele foi o que se deu melhor. E eu fico pensando, caraca, que pique-esconde é esse? O goleiro Bruno brincou disso também. Até hoje, deixa. E eu fiquei pensando, cara, é uma história muito fantasiosa. Por quê? Para pra pensar, velho. Você está brincando de pique-esconde com seus amigos, você entra num container e sai de Bangladesh e vai parar na Malásia. Não parece um pouco as histórias que o Naldo anda contando? É que ele está muito mentiroso. Me peça o violão. Eu vou falar o seguinte. Porque, só para ter um link, o Naldo anda mentindo muito. Tipo essa história mentirosa do container. E eu fiquei impressionado com as mentiras do Naldo. A última que ele contou foi que o uísque ou a água de coco ele fez para Tom Jobim e Gal Costa cantarem junto. Só que os dois morreram, aí ninguém cantou e tal. Aí eu fiquei pensando, como seria o uísque ou a água de coco em Bossa Nova com os dois cantando? Eu vou chamar no palco minha filha, Maria. Maria, vem aqui, Maria. Vem cantar com o papai. Que coisa mais linda do pai. Ai, Maria, tem 26 anos, mas não sabe de tudo ainda não. Não viu de tudo ainda não. Então é como se fosse Bossa Nova. Maria, você precisa aprender uma coisa com seu pai. Bossa Nova, perna invertida, claçuda e caras e bocas. Uísque, água de coco Pra mim tanto faz Não fica louco Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Maria, seria legal se você fizesse assim nessa hora. Tá. Que é a coreografia dele. Vó de carro, água de coco Pra mim tanto faz Tudo cheio de tesão e cada vez... Cheio de que, Maria? Que você tá? Não. Tudo cheio de tesão e cada vez... Quero mais Cada vez eu quero mais Em inglês, 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 inglês E aí começam os improvisos da Bossa Nova Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Já viu de todo orába Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, 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 em cima Em cima, em cima que eu já fiz na companhia da minha filha. Obrigado. Essa é minha filha Maria, maravilhosa. Está fazendo assistente de direção do filme da Tatá e da Ingrid. Estou tão orgulhoso dela. Está aturando a Tatá e a Ingrid ao mesmo tempo. Puta que pariu. E agora vamos, quem vai ser o primeiro? A Bruninha, a Bruninha. Você quer participar, filha? Com vocês, Bruna e Luiz. Obrigada, gente. Olha, queria começar comentando do caso da Jojo. Hoje teve vídeo o dia inteiro da Jojo brigando com esse ex dela. Teve uma parte do vídeo que o Marron não mostrou que a Jojo fala assim A minha avó sempre me falou seja uma puta em casa e uma dama na rua. Gente, a minha avó sempre me falou para usar casaco. Eu já fiquei meio em choque com esse conselho. Minha avó estava fazendo polenta lá em Curitiba, sabe? Ela jamais me falaria um negócio desse. E esse conselho é um conselho, mulheres, confuso para a gente. Porque seja uma dama na rua e uma puta em casa mas se ele me pede boquete no elevador eu fico confusa. Outra coisa, a Jojo estava indignada. Ela falava assim Você não é homem. No sexo, eu pedia para você me enforcar e você falava que não podia me enforcar porque eu sou uma princesa. Gente, estou deixando acontecer na cabeça de vocês. Que modo é essa, pessoal? Dessa geração, vamos conversar aqui de gerações, da geração Z de transar enforcando os outros. O que aconteceu? Quando é que a gente parou de se gostar e o sexo parou de ser bom para virar um Muay Thai do caralho. O que aconteceu? Quando eu comecei a dar era puxão de cabelo, era tapa na bunda. O que é saco de enforcamento? É esses jovens que estão enforcando. Vocês que trouxeram isso. Eu penso em uma coisa ruim que vocês trouxeram da casa de vocês. Uma coisa que vocês estão, sabe, descontando em alguém. Tipo, ai, o meu pai era ausente emocionalmente. Eu vou te... Que porra é essa de enforcar? Ou foi uma mulher que começou a achar bom? O que aconteceu? Ela começou a ter tesão, ela estava sendo sequestrada. O cara está enforcando, ela aí está ruim, mas se estivesse me comendo estava bom. O que é que está acontecendo? Tem uma amiga minha que falou, Bruna, eu tenho tesão em ser enforcada até desmaiar. Falei, caralho, você não quer transar, você quer um atestado, amiga. De verdade, o que está acontecendo, gente? Tem um menino, uma vez que eu transei, ele falou, eu só consigo gozar se eu te enforcar. E eu fui embora. Eu amo a minha vida. Mas depois eu fiquei refletindo, porque ele era muito gostoso e eu queria dar para ele. Falei, se eu voltar para ele e falar, eu só gozo se eu enfiar três dedos no teu cu. Que nem um asterisco que abre, que é o vlá. Tesão não se discute. Bom, tesão não se discute, é outra notícia. é que inventaram um festival, um campeonato de punheta. Vocês ouviram as modalidades? Quem goza antes? Quem goza mais longe? Se vocês gostam tanto de bater punheta, homens, por que vocês ainda pedem para a gente bater, então, seus desgraçados do caralho? Porque a gente odeia, tá? A gente odeia. Isso aqui não é tesão, isso é ódio. Isso aqui é para se livrar de você, desgraçado. A gente só sente uma coisa batendo punheta para vocês, câimbra. Não tem graça nenhuma. A gente odeia. Isso aqui, ó, é goza logo, que eu tenho mais do que fazer da minha vida. A gente não gosta. A gente nem sabe direito. Eu não sei. Tem rola que eu pego, que a rola é cheia de pele, parece que tá com frio, tá com gola rolê. Tem rola que não tem pele. Ai, é Natal, é Carnaval, sei lá, tá com calor, a porra da rola. Eu não sei se isso aqui é forte, é fraco, direito, esquerdo, o que eu faço? Eu nem quero aprender essa bosta, vocês fazem igual. Vocês batem punheta esses seis ou onze anos. Bata, você é tua. Faz seus campeonatos. Me deixa em paz, otário. Eu não fico, ah, gente, não existe uma notícia na história da humanidade de uma mulher que foi vista no metrô esfregando o priquito no ombro do cara falando, bate uma ciririca pra tua tia aqui, nenê. Vocês que fazem isso, caralho. Isso é pra fazer campeonato, mulherada? Vamos fazer campeonato de ciririca. Bora! Divida em duas modalidades, a analógica e a digital. Vai! Vai! Analógica, um dedo no cu, anal, bora! Mulheres, só pro digital, eu queria só dar um conselho. Não fica mais de duas horas e meia com o vibrador enfiado. É, dá curto, sabe? Uma experiência que eu tenho, assim, que você sai dando choque nas pessoas. Nunca achei que eu ia andar na minha vida assim, ó. Constrangedor. E a última notícia que eu quero comentar é sobre o menino que foi brincar desconto-esconde, entrou no container e foi parar na Malásia. Eu acho que, na verdade, ele estava participando do campeonato de punheta, chegou e falou eu ganhei, gostei mais longe, gostei na Malásia. Muito obrigada, senhoras e senhores. E aí, gente? Uma maravilha começar falando sobre a avaliadora de piroca, até porque eu me identifiquei. Eu achei a profissão muito visionária, porque essa mulher está ganhando dinheiro para fazer uma coisa que a gente já faz de graça. Né? Vocês acham o quê, menino? Você manda uma foto para a gente dar rola, a gente não encaminha para ninguém? A gente avalia em grupo. Inclusive, eu tenho um grupo com as minhas amigas que chama Naja Gaúcha. O restante é com vocês. Eu achei ótimo essa mulher aí, sabe? E eu acho que se eu estivesse recebendo pelo menos um real para cada nude, para cada rola que eu ganho, gente, no direct do Instagram, eu já estava rica, viu? Porque é muita rola. Esse tempo, o cara me mandou uma rola com vitiligo. Eu apelidei de napolitano. Achei bem uma rola bem verão, assim, sabe? Achei interessante. Outra vez, um americano pegou e me mandou a rola com o saco, o cara tinha uma bola só. Apelidei de one ball. Porque eu sou bilíngue. Achei bonitinho. Eu acho que também tinha que ter uma avaliação para os sacos, né? Porque tem aqueles velhos com saco imenso. Essa avaliação entra só a rola ou entra o saco também? Vai a dúvida aí. E tem umas rolas, gente, que às vezes a gente recebe que parece que precisa de uma harmonização ali na área, né? Se identificou, né, amiga? É umas rolas que a gente não sabe para o que veio, né? Eu acho péssimo, né? Mas fazer o quê? Eu acho que eu vou começar a cobrar também, sabe? Eu acho que é justo. Ah, deixa eu só abrir um parênteses. O cara me mandou o cu. Juro! Eu já recebi um monte de rola. O cu foi a primeira vez. E não foi só o cu. Ele mandou a cara e o cu. Era o espelho e ele fez isso aqui, ó. Com essa mão que eu estou no microfone, ele abriu uma banda. Pá! Eu acho que daí que veio a cerveja, cara, cu. Nada me tira da cabeça. Eu vou começar a cobrar, inclusive, se quiserem me mandar. Só que eu vou botar lá, gente. Manda pica, mas antes manda o pix. Imagina o que ia ser lá no meu direct. Rola, rola, rola. Aí eu ia entender o nome daquela barra que tem ali, ia ser barra de rolagem. É, ia ser horrível mesmo. Eu acho, inclusive, que essa mulher aí das rola, desse negócio do campeonato aí de punheta, ela podia indicar uns, né? Quem pode, quem não pode. Eu acho, inclusive, gente, que se participasse comediante desse campeonato de punheta, o que a gente ia ter de ver de comediante no pódio, né? Mas só os casados, viu, Diogo? Quebrou os caras, né, gente? Ia ter uma galera. Achei puto. Vocês viram que o prefeito ficou puto? Porque a pessoa que trolou isso pegou e botou o telefone do gabinete da prefeitura. O prefeito ficou indignado. É muito quinta série. Eu faria uma coisa dessas. Eu achei ótimo. Achei que o prefeito não tinha que ter ficado puto, não. Porque a gente está acostumado com o político botar no cu da gente, não está? Agora, quando a gente quer saber quanto esse político aguenta, eles ficam ofendidos. Quero falar do container também, gente, da criança que foi parar na Malásia. E aí o pessoal fala assim, ah, essa geração é muito Nutella. Eu acho que essa geração está super certa. Antigamente, a gente brincava de esconde-esconde e acabava ali. Essa criança começou a brincar de esconde-esconde e quase terminou sendo o menor aprendiz fazendo tênis da Nike lá. Não é? Visionária! Mas eu vou falar para vocês que eu sou mãe e eu acho que a culpa disso ter acontecido foi dos pais. Foi sim, sabe? Porque, olha, eu já vi gente despachar filho no ralo. No container foi a primeira vez. É, sim. Vamos lá. A outra que tem é da Jojo, né? Ai, gente, a Jojo. Eu odeio a internet. Porque o que me traz notícia da Jojo e do Gabriel, quem nem sabia que Gabriel era o marido dela, né? Ele veio fazer fofoca, ah, porque a Jojo mete o pau em todos os artistas. Sim, querido. Porque o que era para você meter o pau nela, você não mete, né? Não é, moça? A culpa é dele. Eu acho que, inclusive, isso. Estava lá fazendo harmonização facial ao invés de botar a rola nela. E aí ela ficou, ah, porque se bater nele, se não sei o quê, bababá, eu não vou passar pano para a Jojo, não, assim. Até porque a quantidade de merda que ela fala e ameaça, eu não sou dona de confecção, né, gente? Ia ficar difícil. E o pessoal... Ah, só foi péssimo. E a Jojo ficou reclamando também lá que ela queria engravidar e que a... Como é que ela botou? O leite dele era azedo. Vocês não viram, gente? O leite é azedo. Me lembrou a minha avó. Que nem a Bruna falou ali. O leite é azedo, o leite é quente. E que o leite dele era azedo e que a rola era murcha, que ela não conseguiu engravidar. Então, vocês se preparem, que eu acho que agora vai vir um novo hit. Que tiro não foi esse? E é isso, gente. Ei, galera! Porra, campanha de punhetas, os caras tudo iam se identificar aqui, não iam? Hein? Porra, eu já estou com uns 54, venho treinando desde os 12? Era eu e o Marcelo D2, a procura da batida perfeita. Mano, quando eu tinha uns 12, acho que eu fazia, eu toquei tanta poeta, meu pau parecia um joystick, tinha marca, assim, dos dois. A prefeitura, eu vou ler aqui, porque, obviamente, eu não decorei as piadas, mas a prefeitura disse que não era responsável por porra nenhuma. Diz que o... Diz que o quinto prêmio, cara, era um aperto de mão. Agora, quem vai querer apertar a mão? Acabou de tocar uma punheta com a mão gozada. Uma das categorias é gozo rápido, caralho, quem goza mais rápido não devia ser vencedor, vocês concordam? Pelo menos a minha mulher me chama carinhosamente de Yusain Bolt. O prefeito disse que não foi organizado por ele, mas, sinceramente, eu não duvido mesmo, porque os políticos é assim que eles fazem, fazem sacanagem toda e quando descobrem, eles falam que não tem nada a ver. E a minha mulher me pegou tocando um. Falei, calma, amor, estou só treinando para o campeonato. Ai, ai. Avaliação de rolas. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Parece que ela avalia os pênis e os melhores vão para o campeonato de punheta. Eu não ia mandar o pau para essa mulher avaliar. Eu ia lembrar dos tempos de escola. Ia, sei lá, pagar para tirar nota baixa. A gente transar com essa mulher e você vira e fala foi bom para você? Três e meio. Olha que medo. Ai, ai. Se ela fosse avaliar meu pau, acho que ela ia me devolver o dinheiro por pena. E ela dá nota por categoria. É tipo escola de samba, né? Só que ela só avalia a mangueira. Imagina ela avaliando. Marcelo Marrom. Dois e meio. Mas a Xanda falou uma coisa que muita gente faz de graça e ela cobra, né? Isso que é ter uma visão de negócio. Eu digo do negócio. Mas eu falei para a minha mulher. Eu falei, o quê, cara? Estamos de boa aqui. Já vou mandar uma foto para essa mulher avaliar. A minha mulher falou, não, seu idiota, não mande para ela avaliar. Você tem que mandar para um corretor de imobiliária. Aí eu falei, por quê? Porque ele que sabe avaliar o imóvel. Achei ofensivo. Aí o moleque se escondendo nos containers. Caraca, esse cara está de parabéns. Ganhou o campeonato de esconde-esconde. O Lázaro deve ter falado, porra, foda esse cara. O bicho entrou no container. E foi para a Malásia. Eu pensei, pô, o preço que está às passagens foi um bom negócio. Eu já vi gente sair do armário. Agora, do container, foi a primeira vez. Imagine, cara. Acho que se eu fizesse isso, eu ia tomar uma surra tão grande que eu ia acabar voltando, me escondendo no container de novo. Caralho, o moleque ficou mais escondido que a torcida do Flamengo, de vergonha. Mas vale lembrar das crianças da... Bom, enfim, eu achei... Não, sério, eu achei essa história ridícula essa dos containers. Achei tão absurda que parecia que era o Marcos Duval que estava contando assim. E a Jojo, cara. Jojo é do caralho, né? Sou mulher para caralho, porra! Porra, cara. Jojo Tordinho. Eu acho ela foda, cara. Porra. Vem aqui que eu vou te ensinar a ser homem. Não tenho dúvida que o pau dela é maior que todos aqui. Eu não tenho medo dela me bater, eu tenho medo dela sentar em cima de mim. O cara falou que a Jojo traiu ele. Lógico, cara. Melancia, a gente nunca come sozinho. O cara falou que a Jojo ameaçou o cara sem medo. Eu falei, tudo bem, peito para isso ela tem. A Jojo, ela é tão lesada que ela é brava, ela não aguenta os haters. Uma vez um hater falou mal dela, ela foi tirar a satisfação com o hater na casa da hater. Ela foi lá batendo a porta. Falei, caralho, se ela for atrás de todo mundo e falar mal dela, ela vai emagrecer. Certeza. Ah, meu. Verdade, cara. Ela fica ameaçando o cara, o cara é militar, cara. Depois ela vai falar o quê? Que tiro foi esse? Mas ela falou que não traiu o cara. E aí eu realmente acho que tem uma coisa que nunca vai acontecer. A Jojo está na cama com o outro, até porque sempre numa cama só cabe a Jojo. O advogado está só pegando ali para a minha porta. você acha que os gordinhos estão sofrendo tanta pressão? Ou estão reclamando de barriga cheia? É... Ai, ai... Ela se contradiz, né? Que ela fala assim, eu sou mulher para caralho! Diz que não traiu, pelo jeito é mulher para vários caralhos. Valeu, senhoras e senhores, eu fico por aqui. Esse foi o desafio. o Marcelo Marrom. Volta pra cá! Aplausos 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 Obrigado.